E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Gente, tô gravando com o celular, por isso que tá diferente, tá? A minha câmera pifou, então eu estou um susto no processo pra poder consertar, tá bom? Mas vai ter vídeo, vai ter vídeo. Por um acaso, você já ouviu aquela frase Continua lendo que no próximo livro melhora? Continua lendo que os próximos são melhores? Continua lendo porque o segundo livro é o melhor, o terceiro livro é o melhor, enfim. Muita gente odeia essa frase e, inclusive, nem acredita nela. Para de ler o livro antes mesmo de chegar naquele plot enlouquecido e maravilhoso que todo mundo gosta. Essa pessoa pensa, provavelmente, se o primeiro livro não me agradou, o segundo livro também não vai agradar, a série inteira não vai agradar. Mas eu tô aqui hoje pra provar pra vocês como essa frase é real. Inclusive, eu vou dar algumas dicas pra vocês de séries que justamente acontece isso, que os próximos livros são os melhores, são mil vezes melhor do que o primeiro. E hoje eu tô aqui pra te dar dicas de séries de livros, inclusive contar pra vocês como elas acontecem em algumas das séries mais famosas que provavelmente vocês conhecem. E mostrar como, assim, elas ficam extremamente muito melhores do meio pro final, no segundo livro, na segunda série, inclusive. Eu vou explicar. Quem sabe, se você estiver lendo algum desses livros, pode ser que te motive a continuar a leitura e chegar nesse momento que eu vou contar pra vocês. Não vou contar nenhum spoiler, tá? Pode ficar tranquilos, né? Eu sou rainha disso na vida real, mas no canal e no Instagram eu tento não fazer. Rola a tela pra baixo, se o botão estiver vermelho, clica nele e já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, aproveita também pra me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela pra vocês e também na descrição. Eu costumo postar bastante Reels, Stories, conversar bastante com vocês, então me segue por lá também. Tá bom? O primeiro livro não é segredo pra ninguém, que é Acotar. Acotar é um livro que eu falo muito aqui no canal, né? É um livro de fantasia que eu amo, inclusive. Mas eu tenho que concordar com muita gente de que o primeiro livro é muito devagar. Se eu não tivesse insistido em conhecer a história, e inclusive insistido que as meninas lessem o livro também, acho que ia ser muito difícil da gente conhecer esse universo. O primeiro livro, ele é totalmente introdutório. Então é um livro onde nós e a protagonista, Feire, a gente adentra no mundo dos esféricos e vai sendo contado pra gente ao longo da história toda a narrativa daquele mundo, e inclusive desmistificando muitas histórias que eram contadas pra Feire no começo do livro. Então muitas coisas são quebradas e caem por terra nesse livro introdutório. Só que o que acontece é que o livro é introdutório até a página 250, mais ou menos. E aí, do meio pro final, é quando começa a ter a parte mais dinâmica, a ação, a história mesmo, que você acaba, tipo, ficando mais, assim, sedento pra saber o que vai acontecer. Até então, tem uma coisinha ou outra, assim, que você fica meio intrigado, mas é uma leitura um pouco mais devagar mesmo. Inclusive, muitas pessoas param no primeiro livro e nem continuam, né, a saga, nem terminam o primeiro livro. Às vezes, para logo no começo, no meio, assim, antes da parte dinâmica começar, inclusive. Mas eu digo pra vocês, continuem, gente, continuem. Porque do meio pro final de A Corte de Espinhos e Rosas, é quando você começa a descobrir os segredos de Pritian, é quando muitas coisas começam a fazer sentido, e inclusive quando entra a parte mais mágica e mais política de tudo isso. E, já digo pra vocês, o segundo livro é totalmente diferente, já quebra muita coisa que a gente tinha certa na nossa cabeça no primeiro livro. Logo nas primeiras páginas, você já sente que tem algo de errado, e você já entende que aquele livro vai ser totalmente diferente do que você esperava. E é por isso que é tão gostoso. Inclusive, não muda só a trajetória dos personagens, mas muda também a escrita da Sarah J. Maes. É uma escrita muito mais densa, muito mais intensa. E é a partir daí que você começa a se apaixonar pelos personagens, que você começa a entender aquele mundo, entender de fato o que tá acontecendo por trás de tudo. Então, ó, continua que vale a pena, juro por Deus. Pelo menos pra mim, valeu muito a pena. Claro que a gente sabe que todos esses livros que eu vou falar aqui, eles dividem opiniões. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta, mas isso é totalmente questão de gosto. Então, entenda e veja se é essa a sua vibe, e provavelmente você vai gostar, eu espero, porque eu amei. Bom, agora a gente vai falar sobre o Grishaverso, que é um pouco mais complicado, tá? Porque, nesse caso, você precisa passar por três livros pra poder chegar num livro incrível. E eu vou contar pra vocês por quê. O Grishaverso, ele é dividido em sete livros, pelo menos até agora. Nós temos a primeira trilogia, que é Sombra e Ossos, Sol e Tormenta e Ruína e Ascensão. São três livros que eles contam mais ou menos o início, né? É um livro introdutório, querendo ou não. Eles contam bastante sobre o início do Grishaverso, e, inclusive, sobre aquela primeira história que a gente vai ter contato naquele universo, no Grishaverso. Inclusive, essa trilogia, ela foi comprada pela Netflix. E a gente já tem a primeira temporada de Sombra e Ossos, que é a série Shadow and Bun. Inclusive, o Ben Barnes faz essa série também. E a gente vai ter a segunda temporada dela agora em março de 2023. Eu tô mega ansiosa pra assistir essa série, que a gente finalmente vai ter um dos meus personagens preferidos de todos os tempos. Então, a gente tem essa primeira trilogia. Logo depois, a gente tem uma duologia, que é Six of Crows e Crooked Kingdom. E logo depois, a gente tem mais uma duologia, que é basicamente um spin-off de um dos personagens da série, que é King of Scars e Rule of Wolves. Agora a gente já tem todos esses livros publicados aqui no Brasil, tá? Pela editora Planeta Minotauro. Todos eles estão disponíveis. Eu não sei se é Six of Crows... Eu acho que Six of Crows e Crooked Kingdom, eles são da Gutenberg, que eles já tinham há um tempo. Mas enfim, o que que acontece? Você consegue ler Six of Crows sem ler a primeira trilogia. Só que muitas citações na história que vai ser sobre a primeira trilogia, sobre acontecimentos da primeira trilogia. Então, pra você conhecer e pra você entrar no Grishaverso, você precisa ler a primeira trilogia. Só que o que que acontece? Ela é muito mais arrastada do que os outros livros. Inclusive, parece que a Leigh Bardugo nem era a mesma pessoa quando escreveu essas séries. Porque a primeira trilogia do Grishaverso, ela é completamente diferente da vibe dos outros livros. Os outros livros são muito mais dinâmicos, tem muito mais política, tem muito mais estratégia, é muito mais gostoso de você ler. Você fica entretido do começo ao fim. Você quer saber o que vai acontecer, você precisa saber o que vai acontecer com aqueles personagens. Parece que assim, cara, é incrível. Eu tenho vídeos sobre todos esses livros aqui no canal. É só você procurar por Grishaverso, tem uma playlist, acho certinha sobre tudo isso. Dá pra você ver sobre cada um. Tem vídeos com spoiler e tem vídeos sem spoiler pra quem ainda não leu e quer aprofundar um pouco mais na história. Mas vale muito a pena dar uma olhada lá nessa playlist. Eu vou deixar no card aqui em cima, na descrição pra vocês, tá bom? Mas enfim, a primeira trilogia, ela é muito difícil de aceitar. E eu entendo muita gente que não gosta e que para de ler no começo. Mas juro, continua, pelo amor de Deus. Os livros são curtinhos, eles não são tão longos assim. Dá fácil pra ler. Assim, é devagar, mas não é uma coisa impossível de você ler, tá, gente? É uma coisa tipo assim, ah, plausível e tal. Muita gente também não gosta do final da trilogia. Mas assim, enfim, eu tenho minha opinião. Eu não gostei, mas ao mesmo tempo eu entendi. Então foi um negócio bem complexo. Mas aproveitem, por favor, o Grisha Verso é incrível. Uma das melhores séries que eu já vi. E olha, sinceramente, eu acho que é a minha série preferida de fantasia. Querendo ou não, eu só não gosto de falar porque eu fico meio triste. Porque eu não sei nem se vai ter mais livro, sabe? Mas enfim, ai, eu amo. Juro, assistam. Quer dizer, assistam não. Leiam. E assistam, porque a série é boa também. A próxima é Aragorn. Hoje em dia eu não vejo muita gente falando de Aragorn, na verdade. Quando eu comecei a ler um tempo atrás, eu comentei, eu lembro, num tweet, veio muita gente me falar que tinha parado no primeiro livro, na metade do primeiro livro. Que tentou várias vezes, mas não conseguia terminar a leitura. Enfim, é uma série de quatro livros. Agora a gente tem mais um livro de contos também. E todos eles falam sobre o ciclo da herança. Mas eu até entendo as pessoas não adentrarem muito no universo, porque realmente ele é bastante denso e bastante descritivo. Ele não é um livro pra raipar na nossa geração atual, entendeu? Não é na nossa geração atual, é no nosso momento atual de leitura. Hoje em dia sai muito livro com plot excepcional, livros que, tipo, eles focam mais na experiência do leitor agora, parece, sabe? Não sei se eu vou conseguir explicar isso pra vocês. Não quer dizer que são ruins, mas tem uma vibe diferente de Aragorn. Aragorn é basicamente o filho do Senhor dos Anéis. Então, é um universo mais denso e descritivo que você vai precisar levar mais tempo pra entender, tem que sentar, prestar atenção. Então, você tem que prestar atenção nas descrições pra você se ambientalizar naquele ambiente. Ai, que incrível. Eu falei uma frase ótima. Se ambientalizar naquele ambiente. Leitora, vocabulário ótimo. Enfim. Mas você vai levar um pouco mais de tempo pra se familiarizar com aquele universo. Inclusive, o primeiro livro foi bem difícil pra mim também de ler. Eu li, assim, eu li duas vezes. A primeira vez eu demorei horrores pra terminar. E a segunda vez eu li mais fácil porque eu já tinha lido antes. Então, pra mim, foi mais fácil de entender o que tava acontecendo. Foi mais tranquilo. Mas os outros livros foram muito bons. Eu demorei um pouco mais pra terminar eles também. Mas eu já tava dentro da história. Eu já tava me afeiçoando aos personagens. Eu já tinha saudade daqueles personagens quando eu parava de ler o livro. Então, assim, você tem que criar uma relação com aquele universo pra você querer ler. E, assim, vale a pena, tá bom? Porque é uma história muito legal. É uma história muito complexa. É um universo muito bem construído. Daqueles que a gente acredita que realmente existiu. Daqueles que tudo faz sentido. Que é um dos meus universos preferidos de fantasia, né? Os meus universos preferidos de fantasia. Então, aproveita e comece a ler agora. Até porque a Disney Plus já avisou que vai ter uma série de Eragon logo, logo. Então, quem sabe, seja muito legal você conhecer a história antes mesmo de assistir a série. Porque vocês sabem, né? Série sempre acaba faltando alguma coisa. Querendo ou não. Então, leiam. Ah, queria avisar vocês também que todos os livros que eu falar nesse vídeo aqui eles estão disponíveis com o link certinho pra Amazon aqui na descrição, tá bom? Se você se interessar por algum deles é só clicar no link aqui embaixo que vai direto pra página da Amazon com o livro. Compre o livro e apoie o canal, tá bom? Por favor. O próximo é uma série que eu comecei a ler esse ano que é Trono de Vidro. Eu tô amando a série. Vocês podem ver uma playlist aqui no meu canal com todos os vlogs de leitura de cada livro. Então, se você quiser, comece a ler Trono de Vidro e vem lendo comigo. Vem vendo as minhas reações, os meus comentários que é pra isso que servem os vlogs de leitura também. Mas, eu digo pra vocês se não fosse a minha vontade de ler a série se não fosse todo mundo comentando como é uma série boa como eu tenho que persistir pra, tipo, chegar nos plots legais chegar nos livros mais legais eu não sei se eu teria, tipo, continuado a ler ou não não sei o que teria acontecido porque eu tive que ler três livros pra finalmente engatar na série finalmente adentrar nesse universo e achar legal porque, realmente, a série J.M.S. ela tá aprendendo com o tempo, eu acho. Trono de Vidro foi a primeira série dela então precisou de três livros pra eu finalmente entrar no universo querer ficar com aqueles personagens e criar uma amor, uma afeição por aqueles personagens a Cotar em um tipo, precisou de um livro no segundo que eu comecei a criar todo esse amor em Crescente City logo no primeiro tempo ele fica um pouquinho parado mas depois que acontece um plot a gente já enlouquece já começa a ler tipo, com muita com muito fervor então eu acho que ela tá aprendendo com os livros dela, assim tanto que Crescente City precisou de muito menos tempo pra gente gostar dos livros Trono de Vidro eu fico muito chateada por isso porque realmente tem uma parte introdutória muito grande então é uma parte que você fica lendo pra saber o que pra, tipo trazer informação pra sua cabeça porque em algum momento isso vai ser importante lá na frente entendeu? são bons os livros não são chatos mas eles não tem a pegada da Sarah J. Maes que é essa pegada intensa cheia de reviravolta cheia de coisas absurdas que você fica querendo entrar dentro do livro querendo viver aquilo e ainda mais querendo saber o que vai acontecer no final com aqueles personagens sabe? mas vale muito a pena quem quiser saber um pouco eu acho que eu contei sobre esse livro em um vídeo aqui no canal com outros livros de fantasia eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês tá bom? que tem a história mais aprofundada depois que eu terminar de ler a série eu pretendo trazer um vídeo sobre a história inteira não histórias completas eu prefiro eu preciso trazer um vídeo sobre contando a história pra quem tiver a curiosidade de ler tá bom? sem spoiler sem nada então é isso e o último a última saga que é a mais conhecida de todas inclusive ela tá assim aqui nessa lista e eu vou explicar porquê Harry Potter exatamente Harry Potter tá nessa lista a gente sabe que os filmes de Harry Potter ficaram muito famosos né? e querendo ou não não é todo mundo que leu os livros de Harry Potter muito poucas pessoas leram durante poucas não né gente? eu tô sendo a gente sabe que muita gente leu muita gente mas não é todo não é a maioria que leu o livro acompanhou desde criança não é a maioria das pessoas que vai se interessar em pegar o livro pra ler pra tipo saber realmente qual é a história do livro então assim eu até entendo que pessoas mais velhas tipo como eu eu comecei a ler o livro quando eu tinha uns 18 então basicamente eu entendi porque que as pessoas param logo no início Harry Potter os três primeiros livros primeiro o que a gente tem que entender o que a gente tem que entender no começo Harry Potter foi uma saga que foi escrita pra acompanhar a idade do protagonista então a gente conhece o Harry Potter com 11 anos no primeiro livro e ao decorrer do tempo ao decorrer dos livros ele vai crescendo e com isso a sua mentalidade vai evoluindo e com isso a escrita da autora vai evoluindo também então nos primeiros livros eles são escritos pra uma idade infanto-juvenil até uns 13 14 anos ali de 11 a 13 14 anos então dá pra perceber que ele é um livro muito mais enquanto juvenil que ele tem diálogos mais simples tramas mais simples simples né que pra aquele contexto funciona super bem só que a gente sabe que tudo aquilo que acontece no início vai ter muito um sentido muito mais oculto nos próximos livros e eu entendo que muita gente para de ler no começo justamente por isso porque ele é ele não é tão interessante assim pra adultos do quarto livro pra frente ele é muito mais denso as tramas ficam muito mais sombrias inclusive a gente vai descobrindo muitas coisas que antes era simples e aí vai fazendo muito mais sentido agora no final do livro então assim não é à toa que o livro virou um clássico não é à toa que tipo assim ele foi muito bem construído a gente nem fala da autora né a gente deixa a autora pra lá porque ai esquece essa merda aí porra mas os livros em si eles foram muito bem construídos isso não tem como negar então assim vale muito a pena continuar a leitura até chegar no final que assim você fica juro sente uma falta imensa daquele universo por isso que muita gente releu os livros várias vezes né e é isso gente se você já leu algum desses livros ou se você ficou com vontade de ler deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber inclusive quem já leu deixa aqui nos comentários como foi a sua experiência sem spoilers claro mas conta pra gente em que momento que você ficou mais entretido na leitura qual o momento que você começou a gostar mais do universo mesmo justamente pra motivar quem ainda tá lendo se você gostou desse vídeo pode ser que você goste dessa minha outra playlist de fantasia que tem aqui no meu canal ou você pode ver o meu vídeo mais recente que saiu também aqui do ladinho e claro não esquece de se inscrever no canal na minha bolinha aqui em cima é só clicar e se inscrever no canal um beijo e até a próxima tchau 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 tchau